Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal e hoje eu vou ensinar para vocês como é que você faz para poder estar produzindo aí as suas músicas diretamente do seu celular, do seu Android, utilizando um aplicativo que tem disponível aí na Google Play que você pode estar fazendo download, que é o Workband. Gente, esse aplicativo é ótimo para produzir músicas porque ele é de graça e ele é super acessível, você não paga absolutamente nada para utilizá-lo, pelo menos até onde eu sei, né gente? Mas, sem brincadeiras, é um aplicativo bem interessante, ele tem aqui o teclado, tem uma bateria, tem uma guitarra e tem um contrabaixo, tem uma bateria eletrônica aqui também, ok? Caso você não saiba tocar aqui nessa bateria de cá, você tem a opção de cá, na qual você tem aqui essa bateria, vou clicar aqui no ok, ok? E aí você monta aqui como é que você quer o seu loop de acordo aqui com o BPM também da sua bateria. Mas, para produzir, como é que faz? Vai clicar aqui em sintetizador multifaixa e clicando aqui, gente, já fiz alguns testes aqui, você vai clicar em nova canção. Quando você clicar aqui, gente, você vai botar aqui todas as informações que você quer, tá? Preencher tudo certinho e dar um ok. Depois disso, gente, é só você clicar aqui nesse mais e ir adicionando aí o que você quer. Você quer adicionar um teclado? Você pode clicar aqui em adicionar e assim vai. Se você quiser também, se você tiver um instrumento gravado aí e quiser colocar aqui também, importa aqui pelo mídia, importa áudio, bota os loops e assim vai, gente. Você vai de acordo com a sua criatividade, porque é um aplicativo super acessível e que dá para você um ótimo resultado e dá para produzir sim a sua música aqui utilizando esse aplicativo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aqui embaixo aquele like maravilhoso. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, gente. Não perca tempo. Se inscreve no canal que assim você me ajuda e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.